E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Quem mais que falou que tu me assistia, mas tu não é cria. Eu vou te passar agora um papo de visão. Eu não te assistia porque você não cabe na televisão. E também, mano, eu sou esperto. Não é culpa sua, o vacilão aqui filma de perto. Não sei calor, minha rima continua. Vai parecer o bigão, filma ladroto lá na rua. Lá do outro lado da rua, vai ser minha vez. É um enquadro, pai, de quatro, matamos três. É claro que não dá pra ver o bigão na televisão. Porque minha rima é de outras dimensões. E já você não cabe dentro delas. E sinceramente, você apanha na favela. Fica o bigão na televisão, na verde ritual. Não dá pra ver o Johnny, a rima tá sem sinal. Derrima o meu sem sinal que eu falo pra você. Falou que o que foi de quatro, eu não entendi do proceder. Meu mano, nesse azar eu te dizer. A única coisa, 4G, é a blusa que deram pra você. Puta que pariu. Eu nunca falei que eu fiquei de quatro. Isso só esse cara ouviu. Qual é o teu inimigo? Veio do Rio de Janeiro no palco. Pra ter fetiche comigo. Pra parar de matar, que não sei o que eu te mando pra lona. Você sabe, mano, que eu te mando pra lona. Eu sou Norbit, pra ter fetiche com a bobozona. Pra ter fetiche com a bobozona. Esse cara pega o microfone e se emociona. Eu sou Norbit, nasci outra pessoa. Eu amassei o Johnny e tá tudo numa cor. Mas quem fala isso é a rasputa. Então deixa de ser uma puta. Você sabe, mano, com todo respeito. Você vai pro poder do seu irmão, jogar lentinho no seu chefe. Bruta, na moral. Eu tô lembrando do filme, isso aqui não. Agora eu falo com a do, o Johnny e o Norbit. Porque ele adora cair de boca no peru. No lado, você falou que sua bloca dispara um tiro por minuto. O que será isso, mais ou menos? Seria meio tiro em 30 segundos. Que você teve pra você me atacar. Tá vendo só que você marca a touca. É meio tiro de meia bala. De meia palavra, MC meia boca. De meia boca que ganhou de você de valiado. Já que você tá falando que sua palavra é sua atitude. Não fecha sua boca, seu poeta calado. Sobe, cante, bota, vigo, emba, salha, sacral, pia. Uma hora eu vou, posso pisar em 30 minutos. O zumbião da mente sozinha. Você não tá percebendo o quanto você é ridículo. Eu ganhei de você. Olha, gente, foi meu maior título. Olha, gente, foi meu maior título. Você vai escutar tudo. Eu não sou um poeta calado. Livro da mente, não criar do mundo. Criar do mundo. Deixa eu te falar, meu amigo, não me interessa. Acho que esse pedido na batalha é a sessão, mas fica de conversa. Eu tô te falando, sabe que agora não me interessa. Só profecia virou promessa. Faça promessa, faça profeta. Eu sou um poeta profeta. Muito pelo contrário, meu irmão. Sou o último profeta do último livro que trouxe a anunciação. Vocês lembram do Apocalipse? Tem outra tradução. É a primeira vez que o profeta vai matar a revelação. Será que vai matar? Olha, passou a noite do Apocalipse. É quem sou igual é. Eu vou ensarvo o anjo do seu eclipse. O Apocalipse. Sabe que agora ele se tá mostrando? Ele falou que é o profeta do século. Me desculpa, sou a queda do ano. Eu não quero o seu profeta do século. A tua palavra na minha boca. Tá vendo como você falar muito? Na real, você é o Apocalipse. Por que você é o Apocalipse? É o Cavaleiro da Morte. Chupa, cocô, bíblia. Cadê os seus dez mandamentos do hip-hop? Eu sou do interior e cavaleiro sempre anda de cavalo. E sabe que eu tô batendo nesse bicho agora? Nunca que eu faço freio. Sou de interior e pode avisar pra esses caras da capital que mexe a rede e tá sem freio. Oh, 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 oh. O seu corre primeiro. Mas esse é o corre que eu. Só que aqui você é um competente. Já se fudeu, não é o corre que eu. O corre é igual, a escolha é diferente. O que você não tá entendendo? Mas você hoje se fudeu. Todo mundo faz o hip-hop. Mas no final é cada um no seu. A escolha é diferente, tudo bem, não pode ir lá. A letra ensina a sua mente, agora vai te explicar. Sua escolha é diferente, eu vou te explicar. Sua escolha não foi matar o oponente, mas minha escolha foi a gente matar. Na verdade, você perdeu porque hoje você é chapada. Começa a bolha, multipla a escolha, minha única escolha é trazer sua derrota. Por isso você se perdeu. Não adianta, você não é pilota. Hoje quem faz isso? Ele pega uma resolha, tudo bem, não percebeu. Por isso que numa batida eu vou ter que te bater. Perdeu, eu vim trazer um ditado pra você. Escuta meu filho, querer não é poder. Assim como eu penso, eu logo existo, eu logo persisto pra minha vitória. Quando eu quero, eu também posso. Olha eu saindo com a vitória. Olha que você me sangueu. Agora você vai perder. Essa vitória é minha, você é uma rainha. Mas a derrota só deixo pra você. Ele falou que eles eram com a vitória. Tá vendo como eu vou te batendo? E agora você perde na zenha. Ele falou que é vitória que é uma burra. Colocou com ovo no cu da galinha. Por isso, na frente, toma uma tura. Você tá ligado, parceiro? Que agora vamos fazer direito. Até porque eu sei bem que a zima tá desse jeito. Eu sei bem que é dessa forma que a gente tem que ter um efeito. Que depois que a câmera tá ligada, não pode ter erro. Nós temos que ser perfeitos. Mas ninguém é de aço. Todo mundo tem o seu forreiro. Por isso que eu tenho o meu passo. Você viu que esse eu atropelo. Às vezes eu mesmo me atropelo. Porque eu sei que eu sou a perda. Mas você tá ligado que eu não sou a riqueiro. Porque eu acelero na pinta. Mas você é MC igual eu. Sem maldade eu tô insano. Você não tá percebendo. Eu é inteligente, mas é surubano. Ô cuzão, tem maldade? Agora você pagou de louco. Passa a idade de perfeição. É maior ideia que sufoco. Você nunca vai ser um cara perfeito. Um dia vai errar. Um dia vai ter um defeito. Quem quer ser perfeito? Quando faz uma rima. Acaba fazendo curva e bate na próxima esquina. No qual que você vai bater? Se você nem falar de mim. Não tem pra me desenvolver. Você tá ligado, maluco? Que eu vou te falando. Que eu sou na favela. Eu acelero. Que eu sou a riqueiro. Se a curva deixou meu acelero. Então pode acelerar. Mas cuidado, né? Fusão. A próxima não vai engatar. Porque é velho e pé. Na base nunca treme. Só acelero por mão. Quando é o risco do sirene. Demorou parceiro. Só que você tá moscando. Nada te batendo enquanto você tá apanhando. Sou Ayrton Senna. Na curva eu tô acelerando. Eu vou morrer sorrindo. E você vai viver chorando. Mas essa tem a parada. Ele vai morrendo. Mas o resto é caminhada. Não dá nada. Pra vencer é muito insano. Você é Ayrton Senna. Morre acelerando. É isso mesmo. Eu vou morrer acelerando. Será que pra você entender isso. Eu tô desenhando. Aí parceiro. Nós fez acontecer. Você queria a disposição. Eu mostrei a minha pra você. Só que eu não quero ver. Você tá ligado que eu mandei pra o FLV. Acelera mesmo. Agora se estimado. Eu não preciso acelerar. Minha caminhada é zero sem placa. Um, dois, um, e quatro. Eu lembrei do que aconteceu. O primeiro round de abolo perdeu. Mas eu já fui na sua casa. Eu fui no DF e bati no museu. Mas não importa não, mano. Essas ideias aí eu sei que é de uma fita passada. Um indígena ela arrumou alguma coisa. Um historiador aqui não vai arrumar nada. Um indígena sempre é fiada. Ele falou do papo a barriga. Sobre nascimento eu entendi. Sabe que esse papo não intriga. Pro bebê nascer demora nove meses. Veio eu junto com o rap. Isso são gêmeos e eu dei. E aí, tá ligado? E aí, 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 e aí. Toda a batalha do museu, isso faz parte. Então hoje a tábula redonda conhece a noite da arte. Ele foi na minha cidade. Quase arrumou alguma coisa. Historiador não fica na louça. Sou historiador. Nessa você vai perder. Conhece a vibe. Conta história, já os nasce pra fazer. É o gêmeo que há meses. Que colou na quebrada. Que nasceu em dois. E hoje eu vou dividir na pancada. Nossa. Parabéns pela agressividade. Mas o Paulo se mata no palco. Tomando assalto. Você sabe que aqui é verdade. Ele falou muita merda, com certeza, mano. Mas agora você nunca tinha rumo nada. Lá eu ganho da rede só quatrocentos. Mas aqui outros quinhentos. Porque a sua cara vai estar espancada. Mas eu falo aproveitado. Tem que o teu número de discos é que você tá intimidado. Aqui eu não arrumo nada. Pode falar, eu tô com os vagabundo. Mas já ganhei a aldeia, nunca arrumei nada. Cheguei bagunçando tudo. Mas não bagunçou a minha mente. Porque aqui ninguém entra. Eu amoro, já se concentra. Manda a zima mais inteligente. Quando eu sinto, sou o que entro. Tanto faz. Porque aqui nós nunca que me farta. Eu vou mudar a ideia pra três entes. Com dois, mas o peito me chama de Esparta. Me dá um monte na pose. Esparta é me diga. Que mano, ele só faz pose. Ele que é Esparta. Por isso que eu garimpo. Espartano, eu sou o Kratos. Acabei de acabar com o olho. Faz a pose. Olha o flash. Eu perdi o primeiro e depois matei o cara do treo. Mas é assim. Só a fula, só a fula, só a fula, só a fula. Até a fula, só a fula, só a fula, só a fula. Vai na pose. Olha o flash. Vou ter que explicar uma parada. Rimando com esse moleque. Faz a pose. Olha a pose. Um cigarante no trepe. Já outros vem pra ser hip hop.